e aqui nesse vídeo eu mostro como que eu faço para aproveitar as madeiras madeira abandonada ou madeira de demolição no caso aí são madeiras de demolição né eu escolho a peça ali que eu quero né e a primeira coisa que eu faço é lixar tá geralmente eu uso um disco de metal que tira mais madeira e tudo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fazer a demonstração eu peguei ali uma lixa normal mesmo tá para que isso essa primeira lixada digamos assim que eu faço é para ver se tem algum prego tá porque vira e mexe tem prego ó olha essa aí ó tinha um preguinho aí e se a gente não acha esses pregos né eles pegam e pode danificar as ferramentas né então já fiz eu fiz uns dentes ali na planha no desengrosso por causa de prego aí esse pedaço era bem grande eu resolvi repartir ele em dois e da continuidade ali no processo a próxima etapa ali é aparelhar então tem esse gabarito aí que eu fiz ele deveria ser maior tá mas como eu tenho ele só desse tamanho eu usei ele assim com as adaptações aí né eu meço ali dos dois lados da madeira de maneira que ela fique ali bem retinha né e depois prendo com os grampos tem mais lugares para prender os grampos ali mas eu aprendi só esses dois aí dessa forma então ó ela vai acompanhando ali retinho aqui ó esse guia o gido o gabarito aí ele fica bem alinhadinho bem reto porque eu coloquei ali uma tabuinha para ele passar bem na canaleta ali então ó eu encaixo a tabuinha ali embaixo e ele vai ficando bem reto como ele deu tamanho eu tive que fazer um improviso ali para cortar até o final do fim depois que eu faço um lado deixo um lado reto aí é hora de deixar o outro lado aparelhado também aí é mais fácil né porque só encostando ali na guia da serra que vai saindo ali bem em retinho acompanhando finalmente depois eu passo no desengrosso para tirar qualquer resquice de tinta ali e deixar ela mais mais aparelhada e bonita também dessa forma que eu faço o reaprovalitamento da maioria das madeiras as etapas são verificar se tem prego aparelhar na serra de bancada e depois aparelhar no desengrosso espero que gostem espero que curtam e sigam o canal